O zagueiro do Real Madrid, ele te tirou mesmo? Em dois mil? Meu, tipo assim, esse negócio começou com o Vampeta também, né? Por quê? Esse negócio de quem joga, quem não joga, ele me perguntou sobre o Carimbeu. E eu falei pra ele que esse cara não jogava nada, só que eu não esperava que o cara viesse jogar contra a gente depois de seis meses. O cara tinha sido campeão do mundo. Mas você falou isso na mídia? Eu falei isso no campo, pô. Isso aí ele me perguntou. Já foi cinquenta por cento da moeda e já tá aí. Já caiu. Isso aí ele me perguntou saber onde? Não, porque o Carimbeu, ele foi campeão em noventa e oito. O meio campo da seleção da França, Petit, Descampo, Carimbeu e Zidane. Jôkaef e Dugari na frente. E eu falava do Carimbeu pra ele. Ele falava assim, não, que pode, Carimbeu depois do Real Madrid vai jogar contra o Tadói. É, aí, pô, a gente nunca ia imaginar que ia ter esse campeonato mundial, né? Eu comentando com ele, a gente conversava com o repórter. A gente fala até hoje sobre bola. É, a gente, né, e a gente tinha uma... Vocês conversam bastante disso. A gente tinha uma ligação com ele. Eu gosto também, eu gosto do Dudu. Acho que o Dudu joga pra caramba. Em outras oportunidades, merecer uma chance na seleção. Foi melhor do Brasil, o Tite não dá. O Tite fez uma conflaria dentro da seleção. A seleção para os melhores. Então a gente sempre senta, eu, ele, Luizão, Júnior. A gente tá sempre junto, a galera tá sempre junto. A gente sempre fala igual. Mas o repórter, o gosto dele é meio estranho. É meio estranho. Ele acha o De Bruyne ruim, você acha o De Bruyne ruim? Você acha o De Bruyne ruim? Não, não é isso tudo que o Nego fala, né? Não é isso tudo. É um cara... Ele sempre faz isso, mano. Não, mas me diz uma coisa. O De Bruyne hoje é o melhor meio-campo. Ele é rápido. Não. Ele é habilidoso. É. Não, habilidoso pra dribrar igual o Neymar, tipo, habilidoso. Ah tá, ele não é firulento. É, não é, mano. Eu só vou te dizer várias coisas que ele não tem. Embapê é ruim, Luiz? Pra ter essa força. Nossa, eu ia perguntar isso, cara. Você fala do Embapê? Embapê... Ó, eu acho, ó. Eu acho que o Embapê finaliza mal. É, finaliza mal e eu vou te dizer uma coisa. É um jogador que tem muita força. Quando ele perder aquela força, ele vai virar um jogador comum. Você acha? Não, comum eu não sei. É. Mas eu não sei. Tem jogador que tem jogador... Os jogadores mais habilidosos, habilidosos, são mais lentos. Os caras muito rápidos, o Embapê, ele tem muita... Eu falo... Eu acho que o Embapê tem o... O Romário ficou velho e ficou melhor. O Embapê... O Romário foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 34 anos. O Zidane, pô. O Zidane também. O Fabinho, o Embapê, ele tem o que o Messi e o Neymar tem. O Neymar vai ser igual, pô. O Neymar é muito habilidoso. O Neymar é mais habilidoso do que o Messi do que o Embapê. O Messi é muito mais decisivo. O Embapê tem força e o Embapê é habilidoso. É que o Neymar é muito mais. Em relação aos outros atacantes do mundo, o Embapê tem força, rápido, mais veloz que eu. A idade também, são seis anos... Mais novo. Mais novo do que um, cinco mais do que o outro. Ele foi campeão do mundo com 19 anos fazendo gol na final, pô. Não, pô. Ele é pica. Ele é pica. Quando eu falo que ele finaliza... A cara que ele deu contra a Argentina, que tirou a Neymar na Argentina, é todo mundo. Quando eu falo que ele finaliza mal, não tô falando que ele é ruim. Ele faz gol, pô. É que perto de Neymar, perto do alto nível que ele é, eu acho que ele ainda finaliza Mas ele faz muito gol, pô. Mas ele perde muito gol, olha. Ele foi atirado com a bola francesa agora. Vocês viram que ele falou que não quer ficar no PSG, né? Parece que é isso, né? Ele é pica, mas não é dura. Ele só... Mais ou menos. Aí é o seguinte. Esse negócio assim que eu falo... Meia bomba, meia bomba. Olha esse negócio assim que eu falo, não vou ficar. É tudo empresário importante falando assim, meu filho. Você tem que ganhar mais do que Neymar e Messi é campeão do mundo e mais novo. Ele só fica no PSG, mas você dá um salário maior do que Messi e Neymar. Francês, campeão do mundo, país dele, vai todo. Mas calma, né? Aí não tem como. Eu acho que ele ainda não é essa... Mas eu acho que o Mbappé tinha que se segurar pelo menos um ano pra jogar com o Messi. Pra jogar com o Messi e Neymar. Essa temporada agora só. Essa temporada. Mas o PSG tá tentando trazer o Cristiano Ronaldo mesmo, viu? Porque se ele sair... Não, se ele sair, é o Cristiano que vem. Rapaz, se... Você quer que eu te fale? Vamos fazer a excursão pelo mundo, que aí o mundo todo para pra mim, cara. Você quer que eu te fale? O Paris Saint-Germain não vai ganhar a Liga. Não tem camisa, macaco. Eu joguei lá. Não vai ganhar. O Paris Saint-Germain é fundado em 1970. Não vai ganhar. O Bayern de Munique, Ajax, Juventus, Barcelona, Real Madrid, Manchester United. Hoje, pô, viu? Hoje o que o Pogba fez hoje de manhã foi um absurdo. Ele deu passe pra quatro gols, né? Você viu o jogo hoje de manhã? O que é isso? Ainda não tem a camisa. Tem que assistir tudo, né? A gente tá boa toda.